Mas deixa eu dizer uma coisa, quando nós achamos que estamos desamparados por todos, quando nós achamos que não vamos conseguir, como eu estava, na sala de cirurgia, três misturina ou percurou o ventre da minha esposa, quarto tesoura não fez o corte na pele da minha esposa, eu abaixei a cabeça e disse Deus, não foi essa a promessa que o Senhor me fez, eu posso estar aqui rodeado por uma equipe médica, mas parece que eu estou sozinho, parece que eu estou vendo a minha promessa, sair pelos meus dedos e morra das minhas mãos, mas eu não acredito Deus, porque fiel foi o Senhor que me prometeu, é o Senhor que me prometeu, sabe qual é a hora da anúncia, na hora da profissão, sabe o que nós fazemos, nós começamos a louvar, as irmãs do ciclo de oração, os jovens, os adolescentes, os irmãos, chega uma hora da nossa vida, que nós curvamos a cabeça e começamos a cantar o nosso melhor hino, nós começamos a cantar aquele hino que mexe com a gente, e eu abaixei a cabeça no sul, na sala de cirurgia, lá no hospital Tia da Univete, ali no bairro Grajaú, e eu comecei a cantar na minha mente, comigo sim, aquele hino de Cassiane, os levitas me ajudem, porque eu não tenho voz para cantar, mas eu comecei a louvar dentro da sala de cirurgia, bem baixinho assim, aleluias, Deus não rejeita a oração, Boa laidia, Deus não rejeita a oração, nunca vi um músculo sem resposta, aleluia, mas sofrimento, aleluia, paz!